Nós estamos na festa do maior leite de onça do mundo, aqui no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru. Aqui é o leite de onça, vou destampar aqui para mostrar para vocês, olha aqui ó, esse é o leite de onça, olha aí. O leite de onça para quem não sabe é com vodka, aqui os homenageados da festa, Luiz Alberto, jornalista, em memória, pai de Anderson Luiz, Maria José, secretária executiva da Pitu e Marcos do trio Mania, homenageados aqui da festa do maior leite de onça do mundo, que você acompanha aqui pelo blog da Divaldo Magalhães e a central do São João. Bom, a festa está só começando, aqui a rua muito bem feitada, aqui com muitas barracas, tem um trio Mania ali à frente, nós teremos daqui a pouco forró, aqui ao vivo para a galera, é só início da festa do leite de onça. Pessoas aqui nas residências, que ficam recebendo amigos, familiares, olha aqui, mais uma residência, pessoal fica aqui nas calçadas, Polícia Militar de Ternambuco presente, e agora vai começar. Nós teremos aqui o início da festa, e aqui o leite de onça para vocês, que acompanham a gente, no blog da Divaldo Magalhães, siga, curta nas redes sociais, no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, blog da Divaldo Magalhães, e fique bem informado, a qualquer momento mais informações.